Música ACHÃO Música Música Qual é a sua cu preferida? Faz danada porra Aquele recheio de creme Música 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 Você não, não sente gosto De queijo Nem de pastel de queijo Nem de pudim de leite Nem de pudim de leite Nem de pudim de leite Música Música Por que você não sente gosto? Porque eu sou uma boneca Acabou a porra Música 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 Música